Estava em Machado, era estas as declarações que ele responde. Eu defendo o Jesus, porque sou amigo do Jesus. Ele está a defender quem? Ele é porta-voz de alguém? Intitula-se aqui como porta-voz de alguém? Mas quem é que eu ofendi? Não, ele é que é outra folha. Porque vem aqui fazer estes espetáculos. Porque quando ele conheceu estes senhores do Benfica, andava no fotógrafo do Porto a almoçar e jantar com os jogadores do Porto. Foi quando ele os conheceu. E uma coisa são amigos de almoçar e jantar, outra coisa são amigos que se conhecem na luta. Quer companheiros, quer adversários. Que é o que se passa com o Tony e aquilo que se passa com o Simões. A minha amizade com eles e o meu respeito por eles e disso é de muito... Ora, só que se eles criticam, eu também tenho o direito de, efetivamente, contrapor. E não é para ser amigo do Jesus, é para ser amigo da verdade. E o Gonçalo Ramos e o Jesus depois descodificaram e quem está dentro da verdade sou eu, não é ele. Mas ele que se intitula a grande referência do Benfica. Eu penso que é mais que o símbolo do Benfica. Deve ser o símbolo máximo do Benfica. Mas tem azar. Joga sempre no cavalo errado. E como já vem do senhor errado, só ultimamente é que se percebeu quem é que ele apoiou. E voltou a perder. E voltou a perder. E agora aqui quero dizer só o triste espetáculo que ele deu aqui. E é isso que o feriu. Não é o Simões, nem o Tony, que ele sabe que eu os respeito sempre. Não foi isso. Foi um problema sobre as eleições. E eu referi, referi, que foi um triste espetáculo que deram. Foi um triste espetáculo que deram. Em que ele foi o porta-voz, não do Noronha, porque o Noronha, candidato, não sequer pôs em causa o resultado eleitoral, mas ele, que veio aqui, triste espetáculo. E ele disse que, efetivamente, tinha sido ouvido pelo Trump e pela Casa Branca e que o Trump também meteu em causa a votação. Primeiro, foi o... Pôs em causa... O Vítor Planeira pôs em causa o voto eletrónico. E depois ele veio para aqui, com o talho dos votos, atirando para cima do Benfica, da organização das eleições, uma eleição que foi, bateu todos os recordes, a suspeita que tinha havido alguma coisa de mal. Quando, 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 o candidato não o fez. O Sr. Malheiro, o Sr. Malheiro exorbita, pensa que é, mas não é. O Sr. Malheiro pensa que é, mas não é. Então não se comporta a voz. Traz-te para aqui o nome das pessoas. Ele falou é com o Jesus, afinal é que sou amigo do Jesus, mas ele é que foi para o Jesus no Brasil e ele disse-me, trouxe para aqui o nome do Tony, trouxe para aqui o nome do Simões. E ele é que põe os nomes na praça para se intitularem, para dizer que lhe dão importância. É, o que lhe dá importância do Sr. Malheiro é dizer o nome dessas pessoas com quem gente é almoço. Agora, eu não sabia que ele não era amigo do Jesus, que era só eu. Isso é que eu não sabia. É por isso que a Maria, a André, é por isso que a Pagabá dizia, eu gosto muito, prefiro, inimigos a falsos amigos. E este já não me engana mais. Muito bem, está a resposta.